Governador Vanderlei, em Porto Nacional, nesse momento histórico, o prefeito acaba de anunciar quase 100 milhões em obras, advindos aí de emendas parlamentares, e o governo tem sua participação nesse bolo todo, inclusive com a importante obra que é agora este apoio ao Distrito Industrial. Como que o senhor vê este momento para Porto Nacional e todo o Estado? Com alegria, mostrou aqui a força da convergência, da união de todos, em torno de uma cidade histórica, de localização estratégica, uma cidade importantíssima para o Tocantins, em pleno desenvolvimento, que é Porto Nacional. Então, vários congressistas colocaram recursos, recursos aqui para Porto Nacional, o governo vai ter a sua participação intensa aqui, além dos 2 milhões do programa Tocando em Frente, nós também faremos o investimento no setor agroindustrial, na ordem aí de quase 8 milhões de reais. E faremos também as emendas parlamentares, são 100 milhões dos nossos deputados estaduais, que nós iremos pagar esse ano. Então, o deputado Toninho Andrade, por exemplo, além de pedir a reforma do colégio estadual, do ginásio de esporte, ele colocou aí quase um milhão de reais para Porto Nacional. O deputado Ricardo Aires, em torno de 650 milhões. Outros deputados também colocaram. Então, é um grande volume de obras que nós traremos através dos deputados estaduais, através do governo de Estado e também dos nossos congressistas, mostrando aí a força da União e também da simplicidade do prefeito Ron Yvon, que busca em parceria com todos, que busca estar próximo de todos e busca fortalecer a economia e a população de Porto Nacional com essa convergência. Então, eu fico muito feliz de poder participar de um momento tão importante para a história da minha terra natal. Muito obrigado.